Como mudar o paradigma em torno do dinheiro? Simples, mudando o seu diálogo interior com a ajuda de afirmações positivas. Uma palavra por vez, uma frase de cada vez, uma história de cada vez. Quando suas crenças derivam de sua verdade, não de sua raiva, frustrações ou decepções, mas de seu melhor eu autêntico, você deixa de lado o ego e ultrapassa o primeiro grande bloqueio em seu progresso. Antes de chegarmos às 25 principais afirmações sobre dinheiro, quero compartilhar o que Jim Carrey disse a Oprah depois de descrever suas poderosas técnicas de visualização de riqueza, quando ele ainda era um ninguém. Ele disse, você não pode fazer a visualização e depois comer um sanduíche. Você tem que fazer o trabalho. Então, isso está implícito. Não existe almoço grátis, mas sua mente precisa estar no lugar certo antes que você possa começar a trabalhar. Então, primeiro a visualização, ou no nosso caso, as afirmações de dinheiro. Aqui estão as 25 afirmações de dinheiro para atrair riqueza e abundância. Eu sou um imã de dinheiro. A prosperidade é atraída por mim. O dinheiro vem a mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu mudo do pensamento de pobreza para o pensamento de abundância. Eu sou digno de ganhar mais dinheiro. Estou aberto e receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu abraço novos caminhos que me levam à renda. Congratulo-me com uma fonte limitada de renda e riqueza em minha vida. Eu liberto toda a energia negativa sobre o dinheiro. O dinheiro vem a mim facilmente e sem esforço. Eu uso o dinheiro para melhorar minha vida e a vida dos outros. A riqueza flui constantemente em minha vida. Minhas ações criam prosperidade constante. Eu estou alinhado com a energia da abundância. Constantemente atraio oportunidades que geram mais dinheiro. Minhas finanças melhoram além dos meus sonhos. O dinheiro é a raiz da alegria e do conforto. Dinheiro e espiritualidade podem coexistir em harmonia. Dinheiro e amor podem ser amigos. O dinheiro é meu servo. Eu sou dono da minha riqueza. Sou capaz de lidar com grandes somas de dinheiro. Estou em paz com muito dinheiro. Eu posso lidar com o sucesso massivo com graça. O dinheiro expande as oportunidades e experiências da minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu sou um ímã de dinheiro. A prosperidade é atraída por mim. O dinheiro vem a mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu mudo do pensamento de pobreza para o pensamento de abundância. Estou aberto e receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu abraço novos caminhos que me levam à renda. Congratulo-me com uma fonte limitada de renda e riqueza em minha vida. Eu liberto toda a energia negativa sobre o dinheiro. O dinheiro vem a mim facilmente e sem esforço. Eu uso o dinheiro para melhorar a minha vida e a vida dos outros. A riqueza flui constantemente em minha vida. Minhas ações criam prosperidade constante. Eu estou alinhado com a energia da abundância. Constantemente atraio oportunidades que geram mais dinheiro. Minhas finanças melhoram além dos meus sonhos. O dinheiro é a raiz da alegria e do conforto. Dinheiro e espiritualidade podem coexistir em harmonia. Dinheiro e amor podem ser amigos. O dinheiro é meu servo. Eu sou dono da minha riqueza. Sou capaz de lidar com grandes somas de dinheiro. Estou em paz com muito dinheiro. Eu posso lidar com o sucesso massivo com graça. O dinheiro expande as oportunidades e experiências da minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu sou um ímã de dinheiro. A prosperidade é atraída por mim. O dinheiro vem a mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu mudo do pensamento de pobreza para o pensamento de abundância. Eu sou digno de ganhar mais dinheiro. Estou aberto e receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu abraço novos caminhos que me levam à renda. Congratulo-me com uma fonte limitada de renda e riqueza em minha vida. Eu liberto toda a energia negativa sobre o dinheiro. O dinheiro vem a mim facilmente e sem esforço. Eu uso o dinheiro para melhorar a minha vida e a vida dos outros. A riqueza flui constantemente em minha vida. Minhas ações criam prosperidade constante. Eu estou alinhado com a energia da abundância. Constantemente atraio oportunidades que geram mais dinheiro. Minhas finanças melhoram além dos meus sonhos. O dinheiro é a raiz da alegria e do conforto. Dinheiro e espiritualidade podem coexistir em harmonia. Dinheiro e amor podem ser amigos. O dinheiro é meu servo. Eu sou dono da minha riqueza. Sou capaz de lidar com grandes somas de dinheiro. Estou em paz com muito dinheiro. Eu posso lidar com o sucesso massivo com graça. O dinheiro expande as oportunidades e experiências da minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Eu sou um ímã de dinheiro. A prosperidade é atraída por mim. O dinheiro vem a mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu mudo do pensamento de pobreza para o pensamento de abundância. Eu sou digno de ganhar mais dinheiro. Estou aberto e receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu abraço novos caminhos que me levam à renda. Congratulo-me com uma fonte limitada de renda e riqueza em minha vida. Eu liberto toda a energia negativa sobre o dinheiro. O dinheiro vem a mim facilmente e sem esforço. Eu uso o dinheiro para melhorar minha vida e a vida dos outros. A riqueza flui constantemente em minha vida. Minhas ações criam prosperidade constante. Eu estou alinhado com a energia da abundância. Constantemente atraio oportunidades que geram mais dinheiro. Minhas finanças melhoram além dos meus sonhos. O dinheiro é a raiz da alegria e do conforto. Dinheiro e espiritualidade podem coexistir em harmonia. Dinheiro e amor podem ser amigos. O dinheiro é meu servo. Eu sou dono da minha riqueza. Sou capaz de lidar com grandes somas de dinheiro. Estou em paz com muito dinheiro. Eu posso lidar com o sucesso massivo com graça. O dinheiro expande as oportunidades e experiências da minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro é meu servo. 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 Obrigado.